Boa tarde, presidente Marcelo Lanzarim, boa tarde, vereadores da mesa, vereadores presentes de plenário, público presente aqui na Câmara de Vereadores, e uma boa tarde especial também por quem nos acompanha nesse momento pela TV Legislativa. Senhores vereadores, eu trago para essa Casa Legislativa um assunto que eu tenho absoluta certeza que cada um dos senhores também é cobrado e indagado pela nossa comunidade. Qual é o assunto? O aumento da criminalidade na cidade de Blumenau. O aumento da violência na cidade de Blumenau. Eu gostaria que o Ari colocasse a primeira imagem, que vai buscar na memória um assalto cinematográfico que nós tivemos aqui na cidade, que foi o assalto no aeroporto Quero Quero. faz seis meses já desse assalto cinematográfico. Infelizmente, ainda não temos nenhuma pessoa que realmente estava ali, o dinheiro não foi encontrado, apenas 17 mil reais, se não me falha a memória. As pessoas estão questionando sobre a questão, para ir atrás dos bandidos, conseguir a captura deles. Enfim, tem mais uma imagem ali, por gentileza, agora do assalto a banco, no Banco Bradesco, na Itopava Central. Assalto a banco em Blumenau, uma afronta à segurança pública de Santa Catarina. Realmente, foi mais uma vez, ali na região norte da cidade, mais um assalto cinematográfico aqui na nossa cidade. Tem algumas imagens na TVL, para nós relembrarmos rapidamente. Esse aí foi o assalto. Tem o áudio. Os caras dando tiro de fuzil. Olha só, gente, isso aí é na rua Doutor Pedro Zimmermann. A mais movimentada ali da Itopava Central. Olha só o absurdo da violência. Pode tirar as imagens. Temos a última imagem, Lari. Falando dos seis meses, em seis meses, dois assaltos de tamanha violência. Sem contar agora, recentemente, mais um assalto na Itopava Norte, onde foi roubado 34 mil e a vítima, infelizmente, ainda entrou em convulsão. Senhores, pode tirar a imagem. Isso sem contar o que não tem, talvez, a notoriedade da imprensa local, como assaltos à padaria, a banco, diariamente, quem escuta as rádios da cidade e tem a oportunidade de escutar o plantão policial, é de arrepiar os cabelos. O tamanho da violência que a nossa cidade está enfrentando. Precisamos tomar uma providência, por mais que não seja a nossa responsabilidade. Tenho a certeza, como disse no início do meu pronunciamento, que os senhores também são cobrados nas suas comunidades, nos seus bairros. Por isso, vou propor uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores para nós debatermos a segurança pública da nossa cidade. Recentemente, o governador Carlos Moisés anunciou 60 policiais militares aqui para a cidade. Depois, na vinda que teve recentemente, já disse que era para a região. São situações que, nessa audiência pública, o representante do governo do Estado vai poder ilucidar, vai poder trazer informações aqui de como é o planejamento do governo do Estado para melhorar a segurança da nossa cidade. Porque eu tenho certeza que os senhores também querem dar uma resposta para as pessoas que procuram os vossos gabinetes, que indagam os senhores nas suas comunidades, como eu sou indagado. Gostaria, dando continuidade, de registrar a presença no evento que aconteceu ontem lá na Secretaria da Família, nossa querida pró-família, um evento alusivo ao Dia do Idoso. Temos algumas imagens ali. Eu gostaria de parabenizar a secretária Cristiane Loureiro, à gerente Liege, à gerente Janete, ao nosso querido prefeito Mário Hildebrandt, pode ir passando ali as imagens. Foram entregues edredons a alguns idosos que foram sorteados. Estava repleto lá o ginásio de pessoas da terceira idade, da melhor idade. E fica aqui todo o meu reconhecimento, o meu carinho pelas pessoas de terceira idade. Como eu disse na sessão passada, feliz daquele que chega na terceira idade. Então fica aqui o reconhecimento. E também lembrando que o diretor de transportes do CETERB, o Laírito Leite, fez o anúncio lá no evento da terceira idade, que o CETERB está confeccionando o cartão da melhor idade. Vai dar a possibilidade de os idosos entrarem pela porta da frente do ônibus. Isso vai facilitar o acesso à segurança dos idosos. E vai também trazer a informação para o CETERB, que hoje ele não tem. De quantos idosos se beneficiam com a gratuidade. Isso vai, obviamente, trazer essa informação. E o CETERB vai poder se planejar em cima desses números. Gostaria também de registrar no meu pronunciamento a limpeza do córrego, como também já foi falado pelo vereador Odemar Becker, lá da rua Guilherme Perner. Temos também imagem da TVL, que gravei hoje no começo da tarde, da limpeza acontecendo. Eu estive na comunidade ali na segunda-feira, a pedido do seu Altair, da dona Iracy, enfim, e toda a comunidade ali da Água Verde, juntamente com o diretor Ricardinho, em função da questão do assoreamento ali desse pequeno córrego. E ainda falava de que como a limpeza ia beneficiar também com relação à segurança. Infelizmente, se não me engano, ontem, um veículo que foi ali no ESF, Walter Reiter, acabou caindo ali justamente pela falta de visibilidade. Mas agora o problema está resolvido, o córrego está limpo, dando a segurança e escoando a água em qualquer eventualidade. Por último, mas não menos importante, eu gostaria de pedir ao excelentíssimo presidente, um minuto e meio, presidente, para concluir. Mais um minuto e trinta para concluir o seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Eu gostaria, assim como o vereador Yentes também na sua fala, de destacar a ação do nosso prefeito Mário Wildebrand, em conjunto com o secretário Marcelo Groel, buscando uma solução para que a prefeitura pudesse ajudar no caso da pequena Antonella. Foi grande a comoção, a movimentação nas redes sociais, clamando para que a prefeitura, de alguma forma, pudesse contribuir para a pequena Antonella, haja visto que ela necessita de um medicamento, senhores vereadores, de nada mais, nada menos, do que em torno de nove milhões de reais. O prefeito Mário, obviamente, sensível à causa, mas de mãos atadas em função da questão burocrática, porque, lembro aos senhores vereadores, foi sugerido que talvez a sobra do Oktobercard pudesse ser destinado para a Antonella, ou que um dia de faturamento do Oktoberfest pudesse ser destinado para a Antonella, mas, infelizmente, a burocracia não se atém às causas sociais, e, infelizmente, o parecer jurídico foi negativo com relação a essas propostas, mas o prefeito conseguiu construir, junto ao secretário Marcelo Groel, uma solução que é, na recarga do Oktobercard, que as pessoas possam fazer a sua doação ali no tótem de recarga. Ou seja, uma solução que foi a encontrada para poder superar as questões burocráticas e também que o órgão público possa fazer a sua contribuição ao caso da pequena Antonella. Senhores vereadores, na tarde de hoje seria isso. pela atenção, muito obrigado.